Esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Esse é o DJ Paulo Mix, vai te passar visão E eu já vou ter que superar seu amor No vale da zona noz eu encontrei uma novinha No cabelo enrolado da bunda e pinadinha Quando eu perguntei seu nome ela disse É Baruel, vai é Baruel É Baruel, não se apega por ninguém É Baruel, vai é Baruel É Baruel, não se apega por ninguém É Baruel, vai é Baruel É Baruel, não se apega por ninguém É Baruel Ela tem cara de santinha na cama não vale nada Ela tem cara de santinha na cama não vale nada Gosta de ser enforcada Gosta de ser enforcada Na hora de mamar Pende a tenta por na casa Gosta de ser enforcada Gosta de ser enforcada Na hora de mamar Pende a tenta por na casa Gosta de ser enforcada Gosta de ser enforcada Na hora de mamar Pende a tenta por na casa Ai quer ir pro bailão de rua, de carro e quer ser bancada Vai mamar na ida e na volta, senta na vara Ai quer ir pro bailão de rua, de carro e quer ser bancada Vai mamar na ida e na volta, senta na vara Vai mamar na ida e na volta, senta na vara